Descontei não, desconte em não Faz Danielle Gravou, bonitinho? Nós pois menos não custa'a beça Nós pois menos não custa'a beça Descontei não, desconte em não Ela desce rebolando em cima de um teu cacete Tá ligado? Ela desce rebolando em cima de um teu cacete Farmacêutica Vem assim Vem assim Farmacêutica Vem assim Vem assim Vem assim Vem assim Ela desce Revolando em cima do meu cacete Farmacêutica Vem assim Vem assim Vem assim Farmacêutica Vem assim Vem assim Vem assim LVI Vema Os fogem rico Costa benção Os fogem rico Costa benção Bote não Ela desce revolando Tá ligado? Ela desce rebolando em cima do teu cacete Farmacêutico Vem assim, vem assim, vem assim Farmacêutico Vem assim, vem assim Porra, 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 porra Ela desce rebolando em cima do teu cacete Farmacêutico Vem assim, vem assim Farmacêutico Vem assim, vem assim Vem assim